Não, tá aqui nos carros ainda, tá curando, tá curando. Time, eles tão coletias, se eles parar aí é só matar, velho. Pararam, pararam, pararam. Tô chegando aí, já ouço. Estão aqui comigo, pô. Aí, avançaram. Vou rir. Eles pularam só pelo lado do sul. É um prêmio, tá um prêmio lá no fundo. Eu vou lutear motel, mano. Eu não entendi, tem gente aqui? Tem, tem, tem um espada. Vai pra lá, pra lá, pro meu ponto, ponto dois. Eu acho que tem um... Ó, achei uma júpiter. Do outro lado da rua a gente tem. Tá, já tô de um. Tá, luteando motel. Tranquilo, tranquilo. Um deles tá perto aqui do meu, minha casa. Vou puxar pra vocês. Eu tô subindo já em cima desse prédio aqui, veja. Eu tô bem pra trocar. Eles ainda tão aí? Tão, tão aqui. Tem que tentar puxar pra cá, Guia. Tá. Vocês querem lutear mais um pouco? Eu queria esperar o Aguiar, só. Tá, eu vou ficar só olhando a terceira pessoa aqui. Em cima da torre eu vi um. Eu vou ficar nessa janela aqui de baixo. Cadê o Aguiar? Vai chegar, vai chegar. Tem assunto, hein? Pô, se o Aguiar tacar em cima... Dá pra comer ele. Dá pra comer ele. Dá pra comer ele. Tá, tá, tá. Tá, tá. Lógico, já derrubou. Matou um já. Pra avançar? Tá na torre. Bora, bora, bora. Não, não, não. Não toletei os outros três. Tá mais complicado que eu lá. Tá avançando aqui pela direita. Meioi muito da torre. Tá, eu vou puxar full direitinho aqui, Vini. Alisei o Brasa. Eu consigo subir a torre e tacar o ultimo. Consegue subir? Bora, bora, bora. Solta, solta, solta. Boa, boa, matou. Não tem mais ninguém, Clare. Sinal, boa. Beleza? Eu acho que tem um cara no rosa aqui, ó, do lado. Marquei, eu vou pegar, ver se tem um... A Júpiter aqui no lance do braço. Rapidão. Pegou minha aranha? Não tem, não tem. Posso botar? Matou. Caralho, tem uma trocação. O que que ele é com a cara aqui? Tá, ele tocou de duas Júpiter. Tam, tamo. Ó, eles tão caindo ali, ó. Esses caras não são uns hacks? Não sei. Não sei. Não conheço a tag. Tem Júpiter aí ou não? É, você falou que o KNS era o hack? Era eles aqui? É, era, pô. KNS, você falou naquele dia lá. Mas não era a bandeira da Rússia? Mas eles mudam, né? Não, não, não. A bandeira é a minha. Não, mas o KNS foi banido já, pô. Já pegou junto aqui. Ah, eu e tu? Já foi banido? Deu certo. Olha, ó. É esses caras aí mesmo, ó. KNS, Prats. É eles, pô. Não foi banido ainda não. Bom, vamos embora, rapazão. Deixa aí, mano. Pegaram o carro? Peguei, tá aqui comigo. Ah, eu não consigo marobrar com o carro. É um merda. Embaixo, embaixo. Tem cara ali embaixo. Eu vou nele, eu vou nele. É, dá pra ir, dá pra ir. Tem mais, tem mais cara. Dropeu. Dá um cobre, dá um cobre. Dá um cobre, dá um cobre. Caralho. Eu vou voltar. Eu vou voltar um de vez aí. Não vou tirar. Eles deslutearam todo o meu loot. Pegaram as jupes também. Boa, boa. Eu vou voltar aí em cima, velho. O Bello tá fugindo pra cúpula. No trás do muro tem. Dei um pouco de dano. Aqui embaixo. Tem outro time chegando? Nossa. Tem outro time chegando, parece, galera. Tem outro time chegando, rapaziada. Então não tenta ficar na volta da casa aqui, rapaz. Só ficar na volta da casa aqui que dá bom, velho. O outro tá correndo pra lá. É o Bello, eu acho que foi o último. Desci, eu desci, eu desci. Tô aqui com o Axon. Eu volto, eu volto, eu volto. Ele vai encostar na casa, encostou. Bacana, Jamp é grito. Eu não tenho o tio do brazo, hein. Tenta ficar aqui atrás do muro, rapaziada. Só chega pra trás aqui. Aqui é full cover. Eu gostei, eu gostei. Só ficar cuidando eles aí que eles têm que vir. Pula, pala, 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 pala. Pula aí com você, o Mitek. Mandou o tio já? Boa. Cri de um loot, velho. Ah, tô voltando. Não, tá aqui nos carros ainda, velho. Tá curando, tá curando. Correceu de novo ali. Jumbei. Sabe-me primeiro. Tem uma aqui dentro, né? Tinha uma fantasma ainda, velho. Ah, vou voltar pra vocês. Eu vou aqui. Não me faça a minha energia. Mas tem gente lá vindo, velho. Olha aí, na marcação. Ele errou, ele errou. Alguém consegue me curar aqui? Senão eu vou morrer. Morrer pra sempre. Porra lá, porra lá. Tô saindo, tô saindo. Morrer pra sempre. Eu vou morrer pra sempre. Um de vocês tenta me curar aí da cover, só, velho. Não precisa avançar, velho. Não precisa avançar, não. Tá, tô pegando um boi. Foi, foi. Boa. Eu tenho um carro aqui, velho. Tentar procurar na cidadezinha do lado. Pegar os coletes e procurar. Ó, tira aqui, ó. Levantar nesse celular, eu acho. Peraí, eles tão indo. Eles tão indo. Eu acho que... Tô aqui, ó. O carro, o carro verde. Quebrei, o carro verde. Peraí, tô chegando aí. Tu tá só um pouquinho sozinho. Peraí, olha aí. Pulou, pulou, pulou. Boa, 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 boa. Já foi um. Meada. Quase matei. Que velho que sei querer, velho. Isso daqui foi? Boa. Tá invisível, tá invisível aqui. Tô meio rilando, tô meio rilando. Alguém que espota aqui. Cara, eu perdi a Cypher que tava comigo, velho. Rilando. Tá invisível aqui, velho. Boa. Tá aqui comigo, velho. Hum, speedy. Aí ainda? Foi. Pronto. Já fui pro laranja. Meu Deus, velho. Deve ter cara no shopping esse cara. Ah, acabaram de pegar uma baratinha. Nossa, tem cara aqui mesmo, comigo. Pegou a baratinha. Bom, ignora esse cara aqui e só vamos embora, velho. Vamos tentar ficar um bom cover só pra estabilizar a internet dele. Pegar as fazendas aqui. Você quer ir pra ali, nono? É, onde tá marcado o rosa. Beleza, beleza. Bora lá, já mantém, né? Ih, tem, tem, tem gente aqui, tem gente aqui. Acertou um no roxo aqui em alguém. Putz, isso aí bateu em mim é foda. Putz, isso aí é foda. Aí você tombou, bugou tudo. Não sei que isso aí. Caralho, aí é foda pra caralho. Não buguei aqui. Ai, eu sei que isso aí. Acertei lá. Tá dando dano. Vem cá, vem cá. Taca o jump aí. Bota o jump. Ah, bem, era um só. Era só um. Tira os carros aí do aberto, velho. Para os carros treinam. Vou pegar o bugue. Vou pegar o bugue. Vou pegar o pra tirar ele do aberto. Colocar ele aqui pra... Tem cara no shopping. Explodaram no shopping, sim. Então, nós tinha que pegar o bugue pra lá, velho. É que o Mitek tem que estabilizar a internet. O Mitek estabilizar a internet e a gente vai lá, velho. Mas lá é sempre melhor. Mas ele tem que estabilizar a internet, velho. Senão não dá pra trocar essas correias carinhas. Sim, sim, sim. Já tem dito. Já tá de boa aí, Mitek? Parece. Tô com dados, só que não é tão bom o meu ping. Mas dá pra trocar sobre isso. Cara, eu vou tentar dar uma pegada no drop ali, que eu preciso do corretil roxo ou laranja, velho. Você não quer manter já aqui? Não dá pra manter aí, velho. Dá pra manter. Olha só, eu só vou pegar o drop aqui, usar minha ult e já volto pra vocês. Dá qualquer cover aí que eu precisar. Qualquer treta que a gente faça, é muito fácil levar no tiro para aí. A safe é nossa. Vamos garantir essa partida já. É, aqui ficou mais safe que o shopping. Ainda tão no mesmo lugar. É melhor que fechar lá na mansão, eles tiverem que vão passar aqui. Ou eles vão passar aqui. Na rua, ou eles vão vir pela ilha, velho. Alguém atirou neles, foi? Eu atirei. Ó, tá, tá, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Meu, o que é azul? Exatamente ali, disparou o carro. Lançar chamas. Pegou a visão aí, Mitek? Botou. Acho que foi os caras da direita que se botou aqui. Se o carro deles estivesse mais fora, eu usava minha ult e destruia os carros deles. Tio, mano. Só fica agora porque vocês... Tu viu onde me atiraram, Mitek? Pegaram o carro. Marquei. Tá marcado o rosa ali. Marquei o rosa ali no shopping. Eles tão pegando o carro de novo. Tô vindo pra cá, tô vindo pra cá. Pra onde eu? Corrente azul, tá? Time, eles tão corrente azul. Se eles parar aí, é só matá-lo aí. É, pararam, pararam. Pararam, pararam. Tô chegando aí, Jau. Tenta só escapar um pouco aí. Deu B1, deu B1. Deu B1. Foi tudo. Foi tudo? Não, eu vou te fritar dentro do negócio. Pra ficar alguém no carro. Manda aí, mas tem que tem. Foi tudo, foi tudo. Ficou, só ficar aqui. Tá chegando mais cara aí. Ali, rapaziada. Meu pingue é azul. Meu pingue é azul. Meu pingue é azul. Meu pingue é azul. Meu pingue é azul, meu pingue é azul. Não precisa avançar. É só ficar no pouco. Já tem, já tem. Ó, puxa pro Mitek. Puxa pro Mitek aqui, ó. Em cima da cúpula. Em cima da cúpula. Vem pra cá, vem pra cá. Eles vão querer avançar aqui. Eles tão aqui comigo, pô. Aí, avançaram. Corri. Eu tô coisado aqui. Nossa, muita gente. Foi um. Foi dois. Boa, boa, boa. Dá pra salvar o GRK, eu acho. Deixa que eu salto. Deixa que eu salto. Por favor. Corri. Nice. Deixa eles, cara. Tem uma ult aí pra você. Desfotaram. Tô rilando, tô rilando. Cuidado que o outro time tá olhando aí só pra aproveitar. Vou rilou o Mitek. Deixa que o... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô rilando o Mitek. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou foder os caras. Cuidado com as costas, Mitek. Só tá um tiro no braço. Um tiro no braço, Mitek. Um, eu tô. Boa. Matei. Só vem pra safe o Mitek. Vai, tá na vida, tá na vida, Mitek. Pode matar. Boa. Um squad restante e um squad de atrás da árvore. Tô embaixo, rapaziada. De sniper, eu achei. Ó, vamos esperar a minha ult carregar, depois a gente vai vir. Vou avançar aqui pro Mitek. Vamos relar. Destrói o carro, rapaziada. Destrói o carro, ó. Destrói o carro, atira na roda. É, tem gente na direita, velho. Tem que tomar cuidado que... Olha lá, ó. Tô abrindo a direita. Tá fechando, tá fechando. Vambora, vambora. Vambora aí. Vira aqui, cê, 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 cê. Jump comigo aqui, ó. Meu ping, meu ping. Apontar os verem dali, não sai. Infermывать. averi Jackson novo zero 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 zeroали. Vamos ver isso em sera. Vamos ver comissa. Vamos lá. Vamos pegar nhiệm. Nós vamos ver. Quintan. Vamos ver.